Fala galera perfumada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer 5 indicações de perfumes para você aproveitar nessa Black Friday da Parfum. Perfumes que você não pode deixar de conhecer, viu? Porque são perfeitos, maravilhosos, que eu particularmente gosto bastante. Então se você quer ficar ligado nessas dicas, assiste esse vídeo até o final. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. E deixando claro, né gente, que são apenas 5 dicas. É difícil escolher só 5 e tudo mais, mas como é um conteúdo mais rápido aí para vocês aproveitarem a Black Friday, tem outros perfumes que eu gosto muito na Parfum, o Dio Cologne, o El Sur, Strong With You Intensely, Absolutely, Jimmy Choo, Man Ice, que tem a mesma proposta do Dio Cologne. Vários e vários outros perfumes, tá? Mas eu já falei deles em vários outros vídeos, vídeos de top 10, perfumes por verão, de perfumes favoritos da Parfum, vocês já sabem que eu gosto muito dessas fragrâncias, né? E nesse vídeo eu venho trazer 5 perfumes que são lançamentos mais atuais da marca, recentes, não tão antigos como os demais, que de repente você não sabe, não conhece, então vai ficar atento aí para saber aproveitar da melhor forma possível a Black Friday. Lembrando que para ter o desconto de 20% nessa Black Friday da Parfum, é preciso usar o cupom de desconto, né? Então o nosso cupom é o cupom PERFUMOOLÊNDIA, que vai te dar 20% de desconto em todos os perfumes do site, seja de 15,50 ou 100ml, seja masculino ou feminino, seja perfume antigo ou lançamento, tá? Vale para todo o site. Então dando início aí ao nosso vídeo, já vou começar aqui deixando como indicação um dos meus queridinhos, que é o perfume BOMB EXTREME da Parfum, que é um excelente contratipo do perfume SPICE BOMB EXTREME. É um perfume que eu gosto bastante, já falei diversas vezes dele para vocês aqui no canal, e temos aí um contratipo altura, que é o BOMB EXTREME da Parfum, tá? Um perfume com uma similaridade muito alta, fixa bem, projeta bem, é um perfume ideal para você usar nas suas saídas noturnas, encontro romântico, barzinho, balada, show, tá? É um perfume bem gostoso, com algumas especiarias, né, que chamam bastante atenção e tornam esse perfume aqui bem sedutor. Ele tem como destaque a nota de baunilha, tabaco, pimenta, algumas especiarias, tá? Mas em grande destaque realmente a baunilha, o tabaco, de uma forma bem gostosa, aqui nessa fragrância ele não chega a tomar conta, mas ele está presente com as especiarias, essa presença da pimenta, que deixa o perfume mais picante, mais apimentado, um toquezinho de lavanda, tá? É um perfume bem gostoso, que eu recomendo que vocês conheçam, sobretudo para você, que assim como eu, é fã aqui do perfume Spice Bomb Extreme. E agora, deixando a indicação de um perfume mais fresco para o dia a dia, eu vou fazer uma mescla aqui, tá? De alguns perfumes mais doces, mais noturnos, mais especiados, e também tendo um contraponto, trazendo fragrâncias mais cítricas, mais versáteis, mais diurnas. E uma delas é aqui o perfume Mandarine da Parfum, que ele é contratipo do perfume Jardim de Amalfe da casa Creed, que é um perfume delicioso, olha só o tanto que eu já usei aqui desse perfume, não sei se vai dar para ver aí, tá? Já usei bastante. É um perfume que tem notas frescas, notas cítricas, um floral aqui bem delicado nessa fragrância, tá? É um perfume perfeito para usar no dia a dia, para você que quer um frescor e, ao mesmo tempo, bastante elegância, você vai gostar bastante aqui desse Mandarine, porque é show de bola. Ele tem como destaque a nota de Neroli, rosa búlgara, notas mais cítricas, tem um toque de maçã aqui nesse perfume também, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, almíscar, mas eu sinto algo aqui até meio mentolado nesse perfume, tá? É como se fossem essas notas cítricas, com essa maçã que traz um certo dulçor, ao mesmo tempo também é uma fruta cítrica, né? Tem a sua acidez. E com esse lado meio mentolado que eu sinto aqui nessa fragrância, junto com esse floral bem delicado, é um perfume bem requintado, elegante e extremamente versátil para você usar a todo e qualquer momento. Um excelente contratipo do Jardim de Amalfe da Casa Creed, então, para você que gosta dessa vibe de fragrância, conheça aqui o Mandarine, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E para você que gosta de pêssego, se você é apaixonado ou apaixonada por pêssego, porque ele é um perfume extremamente compartilhável, tá? O Mandarine também eu esqueci de falar, ele é bem compartilhável, tá? Pode ser usado tanto por homem quanto mulher, sem problema nenhum. E o Peach da Parfum também. O Peach da Parfum é contratipo aqui do Bitter Peach de Tom Ford, que é um perfume caríssimo, delicioso, que eu costumo falar que é um verdadeiro licor de pêssego, tá? Esse perfume aqui fixa e projeta barbaridades e é um perfume que tem essa nota de pêssego bem frutada, madura, suculenta, com a presença de notas alcoólicas aqui nesse perfume. Tem licor, tem rum, tem conhaque. É um perfume delicioso com notas mais doces também da baunilha, da fava tonka, tem um toquezinho resinoso aqui também nesse perfume. Enfim, é uma fragrância bem gostosa, tá? Se você gosta dessa vibe de licor de pêssego, o cheiro do pêssego maduro, você vai gostar bastante aqui do Peach da Parfum, que é um verdadeiro clone do Bitter Peach de Tom Ford. Tem resenha completa dele aqui no canal. E agora mais uma indicação de um perfume versátil, coringa, pra você usar a todo e qualquer momento, de dia, de noite, enfim, aquele perfume que você consegue usar sempre. E pra quem gosta de um toquezinho de maçã verde, com notas cítricas, almíscar, e pra você que é fã do perfume Greenly, de Parfums de Marli, eu vou deixar aqui como indicação o Greenly da Parfum. Tem resenha completa dele no canal. Na época eu ainda tinha o Greenly de Parfums de Marli na coleção. Eu desapeguei do perfume, porque o contratipo já me atende muito bem. Ah, Bruna, mas como assim? Gente, o perfume que custa mais de R$1.300,00, pra fixar quatro horas, não é bacana, né? Pelo menos pra mim, no meu ponto de vista, eu prefiro investir em outras coisas e afins, né? Agora, esse daqui, gente, além de ser um verdadeiro clone do Greenly de Parfums de Marli, tem melhor desempenho, tá? Fixa em torno aí de umas seis, sete horas na minha pele. Projeta por uma hora e meia, mais ou menos, tá? É uma fragrância bem gostosa, com esse toquezinho bem gostoso de maçã verde, com notas verdes, e esse toque de almíscar, que traz esse lado gostoso de bem-estar, tá? É uma delícia aqui esse perfume. Se você gosta do Greenly, ou se você quer um perfume nessa pegada, mais verdinho, pra você usar aí no seu dia-a-dia, você vai gostar bastante aqui do Greenly da Parfum, que eu recomendo a todos vocês. E pra fechar com chave de ouro, antes de eu falar qual é o quinto e último perfume dessa lista, pra você aproveitar essa Black Friday da melhor forma possível, eu peço pra você que ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Estamos rumo aos 30 mil inscritos, e eu conto com a sua inscrição. Então, bora lá. Vou deixar como dica aqui pra vocês o perfume Nii da Parfum, que é um excelente contratipo do perfume Nishaniani, tá? Aqui o Nii da Parfum é o mais similar que você vai encontrar. Ele é um verdadeiro clone do perfume Nishaniani, tá, gente? Que é um perfume bem abaunilhado, é um perfume... Tem a nota de groselha preta aqui nesse perfume, que eu sou completamente apaixonada. Um toquezinho de gengibre. Enfim, tá, gente? É um perfume bem gostoso. A baunilha que tem aqui é uma baunilha bem aquecida, é uma baunilha quente, licorosa. É um perfume que também fixa e projeta barbaridades. Fixa, projeta muito bem, deixa aquele rastro. Se você gosta de fragrâncias com a nota de baunilha em evidência, ou pra você que é fã do Nishaniani, você vai se apaixonar pelo Nii da Parfum. Só que aquela coisa, né, gente? Aproveita, tá? A Black Friday da Parfum vai ficar só até o dia 12, então só apenas três dias aí de Black Friday. Então, os perfumes, né, que são mais vendidos, mais requisitados, são os primeiros a acabar. Então, não perde tempo, já entra lá no site, monta o seu carrinho, escolhe os perfumes que você tá afim, e pra ter o benefício de 20% off, é só usar o cupom PERFUMOLANJA, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.